Doutor Eugênio Licei? O próprio. Prazer em tê-lo. O senhor é apicultor? Profissional. Então o senhor é especialista em picas? Ferroada comigo mesmo. Bacana. Como é o seu trabalho com as picas? Ah, de vez em quando é doloroso, mas a gente se adapta na medida do possível. Bacana. O senhor cria abelhas. Quais são os tipos de abelha? Ápices melifras e as nativas. Em português, quais são os tipos de abelhas? Com ferrão e sem ferrão. Um ser humano consegue, fantasiado de abelha, produzir seu próprio mel, criar seu próprio mercadinho? Meio difícil, mas não é impossível, não. Em média, uma abelha produz 1 doze aves de colher de chá de mel para toda a sua vida. Não é um desperdício usar esse mel temperando uma granola? Cara, e pior ainda, misturando numa pinga. O senhor chegou a misturar? Pô, faz bem, né? Quando o mel é bom, a abelha sempre volta? Meu namorado não voltou. Você está ensomando que o meu mel é ruim? Justifique sua resposta. Ah, ainda não saboreei, não, mas eu tenho vontade. Isso foi uma cantada ruim ou apenas a fala de uma abelha, dozeada? É a questão do momento, né? As abelhas ficam desestimuladas. Qual a melhor forma de estimulá-las? Com as mãos, boca ou acessórios? Ah, depende do momento. A boca vai bem, a mão vai bem. Acessório eu não tenho muita experiência ainda, não. Você acha que o desaparecimento das abelhas tem a ver com o sumiço do kit de abelha? Comente. Está faltando o kit de abelha, mas eu estou aqui para isso, para ver se estabelece o sistema. As flores influenciam o sabor do mel? Vamos supor que eu tenho uma plantação ilegal, se é que você me entende. Esse mel poderá ser usado para fins de entretenimento? Deve. O mel dá uma certa onda ou é tua personalidade? Dependendo do volume, dá uma onda maneira. Complete a frase. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Uh, que delícia. Se eu fosse uma grande abelha e sentasse bem no meio da sua cara, que tipo de mel eu produziria? Cara, mel orgasmo. O senhor faz terapia com picadas de abelhas. É possível fazer essa terapia para aumentar o tamanho da picadura? Explique com um trocadilho mais idiota do que esse. É, auxilia na dilatação dos vasos. Mas aí o volume aumenta. As abelhas operárias fazem greve, tem CLT, plano de saúde, décimo terceiro salário e ganham panetones frescos no final do ano? Uma coisa eu te digo. As abelhas não fazem mal, fazem mel. Mais alguma frase de efeito? Não, essa é primordial. O senhor costuma fazer com seus amigos a brincadeira do, olha, uma abelha me pegou, olha como está inchada. E colocar apenas um ovo seu em cima de uma coméia? Ah, isso é meio perigoso, mas já tentei. Se o senhor tiver uma relação com abelhas e a abelha parir de parto normal e o senhor engolir essa abelha e sair voando, qual a chance do seu mel espirrar na cara de uma abelha? E essa pergunta não tem final. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada. Eu apenas tentei.